Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde o cachorro entrou no caminho de um tamanduá mirim e se deu mal. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. Centenas de milhões de espécies de animais evoluíram para existir em uma variedade de configurações do planeta. Os animais terrestres têm uma grande variedade de tamanhos. Alguns são grandes e outros pequenos, mas todos gostam de ficar em seu habitat natural. E alguns animais pequenos podem ser tão valentes como outros grandes animais quando são atacados como o tamanduá mirim. E dessa vez, um tamanduá mirim deu uma bela lição em um cachorro que resolveu enfrentá-lo. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um cachorro fica latindo para um tamanduá mirim e acaba levando uma surra. O pequeno animal pula em cima do cachorro e mostra que, mesmo sendo pequeno, a sua coragem e valentia são gigantescas. Ele venceu o cachorro sem dificuldade e depois se mandou subindo nos galhos de uma árvore. Esse cachorro nunca mais vai querer ver um tamanduá mirim em sua vida novamente.